Música A gente fica muito feliz porque não é o Farid sozinho que concluiu isso, né? Esse trabalho, acho que isso é de um todo, de um grupo de trabalho. Bonitinho, abraçar o nosso querido, nosso querido Antônio, que não pôde comparecer, toda a equipe da Secretaria de Cultura, a vocês, atores, atresas, que, de coração, vou ser muito sincero, não tô aqui pra fazer, jogar confete, mas tô satisfeito, fiquei muito impressionado com a qualidade do espetáculo. Cada um representou com muita dignidade, acho que há, tenho certeza, o profissionalismo. Eu vi aqui como se eu estivesse numa peça dentro do Rio de Janeiro. Tô lhe falando que vocês trabalham com um profissionalismo muito grande. Eu acho que nós estamos no caminho certo. É esse povo do Cabral que nunca teve, pelo menos, essa presença. Nós tínhamos isso no centro da cidade, que, infelizmente, o ex-prefeito demoliu o nosso teatro. Estamos lutando, viu, Valentim, pelo novo teatro. Mas esse pedacinho aqui, corretudo da maior importância, esse centro de arte, que nós conseguimos refazer, estava totalmente abandonado, enquanto assumimos aqui, em 1º de janeiro de 2017. Depois de 10 dias, eu vim conhecer, fiquei horrorizado. Tinha fezes de cavalo por tudo que era lado, tinham roubado porta, enfim, tudo foram furtados. E a gente, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. E com esse grupo de trabalho, como você já citou, está ali o Rodrigo, o chefe de gabinete, o Flavinho, é o secretário de meio ambiente. Vocês vão ver um novo, um novo, um novo, um novo gericinó. Você vai ver o trabalho que está sendo feito por essa equipe, através do Flavinho. Nosso querido Dean, que é secretário de serviço público. Pedro, cabalha direto do gabinete, um dos assessores do prefeito. Odeu, o jefe de gabinete, o abrãozinho, representando a Câmara Municipal, o meu sobrinho. Ninguém é forte sozinho, Valentim. Nós temos, acima de tudo, nós, Deus que nos conduz. Deus, sempre onde eu estou indo, e hoje nós temos uma caminhada longa pela cidade, eu tenho dito o seguinte, em Lópolis, está passando um momento muito difícil financeiramente. Além dos problemas, não está aqui o prefeito chorando, nada disso. Mas o povo tem que saber da realidade. Nós estamos vivendo problemas de dias muito difíceis. Agora, no mês passado, a Justiça do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça, levou o nosso 3 milhões e meio. Dívida do governo passado, que assumiu o compromisso, não pagou. E nós fomos surpreendidos com o sequestro. Chama-se sequestro. O dinheiro estava na nossa conta. Ações que a Prefeitura perdeu, infelizmente ninguém pagou. E eles sequestraram o nosso 3 milhões e meio. Não estou aqui chorando, mas faz uma falta muito grande para a cidade. E com tudo isso, nós estamos continuando com o nosso trabalho. Outro detalhe, é muita crítica, às vezes, ao nosso saúde, porque hoje é um hospital. Mas poucos sabem que o governo do Estado, nesses 21 meses que nós estamos governando a cidade, nos pagou apenas 6 ou 7 meses. Está nos levando mais de 6 milhões de reais. E nem com isso a UPA está fechada. Ela funciona, temos a nossa deficiência. Eu tenho dito isso, mas estamos salvando vida. Salvamos um garoto de 14 anos que tentou suicídio. Nós conseguimos salvar esse jovem. E lá está salvando gente. Mas ninguém sabe da nossa dificuldade, de que a nossa UPA hoje, praticamente um mini hospital, atende ali 700 pessoas por dia, com 52% de fora. Mesquita tem 30%, 210 pessoas de mesquita que são atendidas dentro do nosso hospital. Isso é muito difícil para a gente. A nossa qualidade não vai melhorar. Mas a gente fica muito feliz com isso. Vamos estar aqui, esse trabalho está prosseguindo. Nós já inauguramos uma creche, inauguramos aqui. E vamos começar com a obra agora aqui do Bloco de SEM, Praça Lê, do Canário. Vamos remodelar aqui. Vamos fazer o novo cidade, o Força de Nova Cidade, refazer. Enfim, Pequitida já está em obra. Então, o trabalho continua. Com todo o problema que nós estamos enfrentando. E que vocês têm dado esse apoio, da perseverança, desse trabalho maravilhoso, que é a arte cênica, que a gente precisa, que foi demolido. Mas nós estamos incluídos de um trabalho. Com vocês ao nosso lado. Com o povo entendendo a nossa dificuldade, nos ajudando. Nós vamos chegar a um sinal feliz, com a benção de Deus. Parabéns a todo o elenco. Que possamos estar juntos, SEM. Estou muito orgulhoso, de coração, estou muito feliz e orgulhoso daquilo que eu assisti aqui. Não é média, aqui há um profissionalismo, há um amor, salário de vocês baixo, diante daquilo que vocês representam hoje para a nossa sociedade. Por isso, parabéns a todo o elenco. Que Deus nos abençoe. Um abraço fora da recuperação total do nosso querido Antônio. Música 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 Música